Este tatu, que responde pelo nome de Tuta, é da espécie paulista. Verdadeira bola de gordura, foi encontrado por um colhedor de laranjas no município de Bocaina. Recém-nascido, estava sendo levada pela enxurrada de forte chuva. Nosso herói o levou para casa e o tratou com uma madeira até a sua restauração completa. Hoje vive solto, próximo ao amata, porém, quando a fome aperta, volta correndo para casa, onde o espera uma bela refeição, uma tranquila noite de sono, mais mimos e carinhos. Não é mesmo sortudo este tatu? Música 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 Adoro ela, criei de pequenininha, isso aqui é a minha coisa na minha vida. É um cachorrinho de estimação. Música 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 Música